Oi, tchucas e tchucos, tudo bem? Hoje eu vim aqui com o meu cabelo da Xuxa te mostrar um negócio. Juliana, que negócio? O que tu quer me mostrar? Lembra daquela vozinha que fica aqui, ó? Olha, compra! Ela ficou aqui colada, eu fui lá em Madureira, na estrada do Portela e fiz as compras. E gravei tudo para te mostrar. É, senta aí, o vídeo não tá comprido, pega um papel e caneta, já anota o nome aqui na descrição do vídeo. Que tem muita coisa barata. Gente, bijuteria de um real. Isso aí, bijuteria de um real. Eu fiz, espero que você goste, viu? Vem assistir, vem! Então, meus amores, eu vou mostrar as compras lá da Secreta Biju. Olha o precinho. Esse modelinho aqui, eu me apaixonei. O coraçãozinho é solto? Fica lindo na orelha. Os brincos, bijuterias em gerais. Olha! Opa! As bijuterias em gerais, na Secreta, não são tão baratas. Mas, gente, ela é muito diferente. Tem cada peça linda, linda, linda. Embolou. Vamos desembolar aqui. Pronto, ó. E, por último, esse daqui, bem grandão. Não repara na unha, porque eu vou fazer amanhã. Esse foi R$8,99. Eu achei ele lindo, lindo. Depois, eu vi que a Gabi Estaranto, que usa o cupom dela lá na Secreta Biju, tem 10% de desconto, ó. Endereço, Instagram da loja. Eles estão sempre atualizando. Tem resenhas muito legais da Gabi Estaranto. Isso. Mas eu vou deixar aqui certinho. E eu ganhei 10% de desconto nas compras. Amei. Estava louca para gravar esse vídeo. Porque eu queria muito, muito usar as minhas bijuterias da Secreta Biju. Aí, agora, eu tenho aqui o saquinho da alegria, ó. Saquinho gigante. Da Beli Elu. O cartãozinho também está aqui perto. Eu vou deixar no finalzinho. A Beli Elu está com muitas promoções bacanas. Muita coisa boa mesmo. Eu, sinceramente, eu fiquei maluca. E olha que eu já tinha ido lá umas três vezes e não tinha visto nada de bom. Olha isso, gente. Super fofo para Páscoa. E é ponteira de lápis. Foi R$3. Olha essas borrachinhas de formato de picolé. R$3 também, ó. Era R$5. E foi na promoção para R$3. Aí, nas bijus, eu sempre fico namorando os modelinhos de bijuteria deles, ó. Esse cordão de corrente, mas é plástico, né? Aquele corrente fake. Douradão. Gente, estava na promoção por R$2. Olha isso. Minha vontade foi trazer esse modelo e o outro, mas resisti e me segurei. Deixa eu jogar aqui do lado para ficar mais fácil. Ó, esse aqui de bolinha estava R$3. Olha, ó. Também é plástico, mas é bem douradão mesmo, viu? Muito cordãozinho na promoção, preço bacana. Ó, R$2. Que é o Maxi Colar. Ele fica lindo no pescoço. Experimentei ele com uma regata, com blusão jeans que eu tenho. Ficou muito bonito. Olha esse aqui também. R$2, gente. Ó, R$2. O comprimento é ótimo. Ele fica muito bonito. Já tinha um tempinho que eu não estava comprando nada para mim, assim, de bijuterias. Mas foi impossível não fazer a festa. Esse brinco, eu achei ele um pouquinho arriscado. Mas custou R$1. E eu vou passar base de unha nele. Aquela base é extra brilho. Quase não sai. Esse aqui também foi R$1. Já achei ele mais bonito. Não está tão arranhado como o outro. Ó, já está rachinha de silicone. Essas bolinhas que é super básica. R$1. Um realzinho. Um realzinho. Gente, e os anéis? Olha esse aqui, que lindo. Ó. R$3. Achei muito fofo. Olha, que delicado. E agora tem os anéis. Tem um real. Ó. Um real, né? Porque eu sou filha de Deus. Eu gosto de coisa barata. Bonita. Ó. Ainda tem um rosinho aqui. Olha, gente. Um real. Muito bonitinho, né? E tem esses dois modelinhos aqui também, ó. Imitando aquela... Acho que é a Madre Pérola, que se chama. Ó. Desse modelo tinha pedra rosa, pedra verde, azul. Mas só comprei esses dois. Queria comprar todos, mas o Glamour tava em falta. Amei. O cartãozinho da Bellilu, com endereço, telefone. Ju, mas onde é a Bellilu? Gente, a... Opa. Até fiquei nervosa. A Bellilu, ela fica quase em frente à Drogaria Venâncio. Perto da C&A. Ali na Estrada do Portela. Bem... Bem fácil de achar, gente. É quase perto da Império Serrano, por ali. Corram lá pra garantir essas promoções. Eu comprei essas peças na segunda-feira, dia 26 de março. Agora, eu vou te mostrar os produtos da Vilagem Jardins Presente. Agora, os produtinhos, ó. Da Vilagem. Gente, esse porta-treco, porta-cotonete, porta o que você quiser de acrílico. Me fala o que que é. Tava na caixinha, mas já tirei a caixinha, já joguei fora. Mas aí, tive a ideia de gravar minhas comprinhas acumuladas pra vocês. Deixa eu botar aqui do lado. Ah, gente. Essa loja, a Vilagem, ela tá fechando. Por isso que ela está em promoção. Ju, qual é? Aqui tem até o telefone. Ju, qual é a promoção? Brincos, cordões, pulseiras por 1,50. Ó. Lá tem bastante brinco, assim, meio envelhecido. Gostei bastante mesmo. Achei lindo. Olha o preço que era, gente. 9 reais. Agora tá lá qualquer um. 1,50. Independente da forma de pagamento, pode ser crédito, débito, dinheiro. Ó, eu acabei de ver que esse aqui tá com a bolinha verde, o outro não. Vou tirar a bolinha verde depois. Mesmo assim, gente, 1,50. Vale a pena. A maioria dos modelos que eu escolhi eram 9 reais. Ó. Isso aqui depois eu vou ter que trocar a argolinha. Uma argolinha tá mais presinha, tá meio que agarrando. Mas, ó, gente, achei lindo. Eu tô precisando renovar o meu estoque de brincos. E fiz a festa, né? Lá eles são dois andares de loja. Deixa eu tirar aqui. Dois andares e na parte de baixo é floricultura, flores artesanais. Na parte de baixo tá quase tudo com 50%. 1,50 também. Eu já imaginei isso aqui em mim. Adorei. Lá na village eu não consegui pegar cartão. Tem até aqui essa cestinha. Que é cestão, né? Ó. De ferro. Olha como ela é grandinha. De 18 reais eu paguei 5 reais na promoção. Então, lá na village eles não me deram cartão. Mas a loja fica do ladinho, colada mesmo, do McDonald's. Próximo ao Mercadão de Madureira. Eu vou deixar o telefone aqui embaixo também. E assim, sinceramente, corram para aproveitar as promoções. Pois a loja não tem data certa para fechar. Os vendedores me falaram que é mais ou menos no meado de abril. Mas pode ser antes, né? Então corre lá para garantir. Porque tá valendo muito a pena. E é isso, gente. Beijos. E aí? Assistiu? O que tu achou? Me fala. Quero saber de tudo. Gente, a única coisa que eu digo é Pega a tua carteira, bota na bolsa e vai para a Madureira comprar bijuteria. Porque tá valendo muito a pena. Tem lojas que estão com muita promoção real, oficial. E é isso, amores. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. De dar aquele like para eu ficar feliz. E te espero segunda-feira na live. Tchau.